Eu hoje não vou me ater, eu sei, eu sei que quando esta mensagem for ao ar e no decorrer dela os cães vão vociferar, o que quer ver eles ficarem doidos é vocês tirarem a focinheira, é a gente tirar a autoridade e o domínio que eles exerceram durante anos a fios sobre os filhos de Deus, eles precisam entender que nós deixamos de ser ovelhas do pasto deles e nos tornamos filhos como casa de Deus, herdeiros, abençoados e agora não somos mais governados por homens, estamos submetidos ao cabeça da igreja que é Cristo. Bom, o tema da mensagem como você deve ter visto é consagração de pastor é heresia e antibíblico, é isto mesmo, um homem consagrar um outro homem a pastor, isto sim é heresia e é também antibíblico. Quero dizer de antemão que quando eu era menino, não só eu fui consagrado como também já consagrei. Claro, eu era menino, mas você chega um tempo que deixa as coisas de menino. Eu frequentei um alçapão e que anualmente consagrava homens. Agora você imagina como o feitiço evangélico é grande na mente dos eleitos. Um homem, um homem carnal consagrar o outro homem a pastor. Você vê que o feitiço é tão grande que é assim, o homem não exerce domínio, não exerce autoridade, não exerce nada. Está dentro de uma igreja. Aí ele grita muito, ele pula muito, ele roda muito e em alguns lugares é porque ele dá dízimo ou porque ele tem um bom carro ou porque ele está algum tempo dentro da igreja. Aí o pastor presidente manda ele dobrar o joelho diante da congregação, passa óleo na cabeça dele, impõe as mãos e ora por ele. Pronto, a partir daquele momento, aquele homem deixa ser um mero mortal e passa a ser um ungido de Deus. Ninguém pode passar mais à frente dele. A palavra dele cobre a vida de todo mundo porque senão está passando na frente do pastor. Ele se torna autoridade na chamada igreja de Cristo. Ele exclui, ele coloca, ele manda evangelizar, ele passa a ter salário e ele pinta e borda. Como que eu comi desse reggae? Eu hoje fico pensando, eu estava muito enfeitiçado. É como o profeta já dizia no antigo pacto, o meu povo perece por falta de conhecimento. Abençoados, homens não podem consagrar homens. Não existe isto na graça de Cristo. Consagrar um homem a pastor, botar ele de joelho, colocar óleo na sua cabeça e dizer, eu te consagro a pastor. Primeiro lugar, é heresia, está contra aquilo que estabelecido na graça de Deus. Porque na graça de Deus, pastor não é um título, pastor é um dom, é um sagrado encargo de pregar o evangelho. É um dom dado pelo Espírito Santo, em especial na formação e no desenvolvimento da igreja na primeira era cristã. E por isso Efésios 4.11 até o versículo 13, Paulo diz, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a estatura de varão perfeito. Temos um vídeo que fala sobre isso. Já chegamos à plenitude de varão perfeito, quando então a graça se estabeleceu. Então, fazem daquilo que deveria ser um dom e ostenta como título para ter salários, primeira posição, ocupar os primeiros lugares, receber status e honra diante da congregação. Então, isto sim é que é uma heresia, mas a chamada igreja não consegue discernir isto. Então, denunciar este engano, denunciar esta loucura, denunciar isto, está sobre a capacidade dos pregadores da graça de Deus. E você veja que não só como heresia, porque é dom, mas também é antibíblico. E eu vou explicar por quê. Por que é antibíblico? Porque não existe em nenhuma passagem do Velho Testamento, do Novo Testamento, não existe nenhuma passagem. Nos dias de Jesus, no apostolado de Pedro, de Tiago e de João e nem de Paulo, não existe um respaldo bíblico em que Jesus consagrou alguém a pastor. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem um respaldo bíblico em que Paulo consagrou alguém a pastor com óleo. Não tem. Já pregamos aqui que a epístola de Paulo a Timóteo é uma das epístolas cheias de rudimentos, cheias daqueles princípios elementares da igreja primitiva. Paulo circuncidou Timóteo, está lá em Atos capítulo 16, versículo 1 ao 4. Paulo impôs as mãos sobre Timóteo. Isto era um rudimento da igreja primitiva em que Paulo e os irmãos estavam jejuando, estavam orando. Havia os profetas que vieram da transição impor as mãos sobre Paulo. Isto era um rudimento da igreja primitiva. Paulo disse a Timóteo para que as viúvas só fossem consideradas viúvas até com 60 anos, se eu não me engano, e que ela lavasse os pés dos santos. Um rudimento por meio de abrução da igreja primitiva. Então Paulo impôs as mãos sobre o Timóteo. Isto não tem nada a ver com consagração pastoral. Não tem nada a ver com o que se fazem dentro da chamada igreja, onde um homem fica de joelho, consagra o homem a pastor, consagra um homem a presbítero, consagra um homem a diácono. Não existe nenhum respaldo, e digo isso aos teólogos que estudam teologia e fazem isto. Eu sei que muitos dos senhores que estão me ouvindo foram consagrados a pastor, foram apresentados a um ledo engano, assim como eu fui consagrado também. Isto foi um ledo engano, até nas boas intenções. E você veja que isso não tem nada a ver com a parte do Espírito Santo, que muitos nunca desenvolveram este dom. Foi apenas para cumprir tabela. Muitos não têm nem chamado de pregar, não têm nem paciência de apacentar vidas. Houve uns porque tinham um bom salário, outros porque tinham um tempo de casa, outros porque apresentavam um bom carro, outros porque eram da família do pastor. Da família do pastor-presidente, então, todo mundo é pastor, é bispo, é apóstolo, é tudo. Então, é antibíblico porque não tem respaldo. Jesus de Nazaré nunca botou óleo na cabeça de Pedro. Jesus de Nazaré nunca colocou óleo na cabeça de João. Não existe nenhuma passagem do Velho Testamento, do Novo Testamento, em que Moisés ou os profetas consagraram o pastor. Podemos afirmar isto? Podemos. Podemos dizer com respaldo bíblico que Paulo nunca consagrou pastores? Podemos. Podemos dizer que Pedro nunca consagrou pastor? Podemos. Não tem. O que é que tem? O que tem é o costume judaico, em que um profeta derramava óleo, consagrava o rei. Isto tem. Mas isto era um costume judaico. Isto era uma tradição judaica. Não tem nada a ver com o âmbito da Igreja de Cristo. E eles se apegam a textos judaicos. Olha o que diz que Salmos 89, versículo de número 20. Leia comigo. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungido. Então isto era o quê? O preceito. Isto era a lei. Era assim que o rei era apresentado, ungido. Derramava-se sobre ele o óleo da unção. Isto era sombra. Isto era o antigo pacto. Davi era judeu. Isto era a tradição judaica. Isto era o protocolo. O que é que os pastores fazem? Pegam esta cultura judaica, adotaram isto para derramar o óleo santo de Deus, porque eles vão usando isto aqui e colocando na Igreja dos Gentios, na Igreja de Cristo, na Igreja Cristã. A Igreja agora é uma só, formada de dois povos. E eles pegam isto aqui e trazem para o dia de hoje e pegam o óleo que eles compraram na barraca do seu Tintõe, na barraca de Tintõe, levam para dentro do monte, para cima do monte, em terra. Dizem ele que deixam sete dias, porque quanto mais número sete, mais misticismo, melhor. Depois de enterra este óleo, diz assim, este óleo está consagrado. Mas consagrado o quê? Enterrado no monte. Isto é feitiçaria. Isto é ocultismo. Na verdade, isto é paganismo e derrama sobre a cabeça das pessoas. E usam esta passagem, se Deus consagrou Davi com o santo óleo, nós estamos agora com o santo óleo da unção consagrado lá em Israel. que nós não somos como Moisés. Então, você veja, uma prática judaica que a chamada igreja adotou para dar autoridade, status e unção, denominando o homem como pastor. só que esta prática, além de ser lícita na dispensação da graça, é antibíblica, repito, e uma tremenda heresia, pois não consta da história bíblica que pelo menos um pastor na história bíblica de Gênesis e Apocalipse foi consagrado com óleo. um pastor. Havia reis. Deus disse ao profeta Elias, unge Eliseu em teu lugar, profeta, no antigo pacto, mas na dispensação da graça? Isto era sombra. Eles não tinham um espírito que se ungia, então, com o santo óleo da unção? Então, isto não tem nada a ver. E eu desafio os pastores se me mostrarem aonde Jesus de Nazaré consagrou um pastor com óleo. Não tem, né? Claro que não tem. É heresia. Vocês dizem que sou eu que prego heresia. Mas eu não prego, eu leio. Agora, vocês, com as suas práticas, são os maiores hereges. A não ser que vocês me apresentam aonde Jesus de Nazaré consagrou um pastor. Não, não era pastor na época, era chamado como apóstolo. Aonde Jesus mandou Pedro ficar de joelho, pegou o óleo, e que Jesus era judeu, hein? Pegou o óleo e disse, Pedro, eu te consagro como apóstolo. Tem? Então, vocês não me venham com churumelas. Então, vocês não entram no canal aqui, nervosinho, dizendo, você sabe com quem você está falando? Você está falando com o pastor presidente. E vai acontecer o quê? Vai jogar praga em mim? Hein? Vocês não são nada, porque essa prática não é lícita. Isto não tem respaldo nem no Antigo Testamento, nem no Novo. Esta prática não dá dons especiais a vocês. eu não tenho medo de vocês, porque vocês não são nada. Ora, esta prática não quer dizer nada. É antibíblica. Qual o respaldo que um homem que dobrou o joelho pode me fazer respeitado? Ora, a mesma coisa de eu pegar um balde de água aqui e jogar sobre a cabeça de uma pessoa e dizer, eu te consagro aqui a coisado. Eu posso, então, consagrar qualquer um a coisado. Se vocês já arrumaram uma prática antibíblica, herética, pra botar um homem de joelho e jogar óleo e dizer que ele é pastor, eu posso pegar aqui aonde a gente se reúne, pegar aqui um balde aqui de cremogema ou de maionese, pegar maionese e relma, tacar em cima, eu vou fazer isso, vou chamar o Adailton, vou falar, Adailton, vou jogar um balde de maionese na tua cabeça aí, branca, e a partir de hoje, negão, tu é, tá consagrada coisado. Ah, pode parar. A igreja, a chamada igreja, com essas práticas, é herética, é antibíblica. Seria honroso reconhecer o dom aquele homem tem um dom pastoral. Aquele homem, ele tem a visão do reino, ele tem a interpretação fidedigna. Aquele homem, ele tem o dom, mas o dom não é dele e não é dado por mim, é pelo Espírito, porque o ministério é do Espírito. Aí, seria louvável eu ver uma pessoa e digo, olha, a comunidade aqui reconhece aquele irmão como o mestre da palavra, o irmão conhece a interpretação fidedigna, o irmão conhece aqui a mensagem, o irmão conhece a profundidade do evangelho. Ora, nós temos irmãos que pregam o evangelho, mas tem o dom de mestre, tem o dom da pregação, tem o dom de evangelista, aquele pregador fervoroso que faz a palavra com que arde, sabe, é aquele homem que evangeliza com a unção do Espírito Santo, faz a palavra arder, ali está o dom. Agora, eu botar um homem aqui que não conhece bulufas porque dá um dízimo alto, porque tem um carro bom, é isso que se fazem aí o tempo todo, passando óleo na pessoa e dizendo, você agora é pastor, você agora é pastel, aí sim, porque quem tem o dom tem o recheio do Espírito Santo, pastel tem o recheio de ganância, aí é uma coisa, pastor é uma coisa, é o dom, está debaixo da unção do Espírito Santo, ele não prega por torpe ganância, ele não engana, ele não manipula, o compromisso dele é com o evangelho, o seu prazer é o evangelho, para ele pregar o evangelho, como Paulo disse, é um sagrado encargo, ele, isso é a vida dele, isso pulsa, agora o pastel não, o pastel que é salário, que é autoridade, que é o primeiro lugar, tem pavonice, entendeu? Ele se acha o tal, ele acha que ele pode fazer, e não faz nada porque não tem respaldo de Deus, é o que a gente viu por aí, você vê o que a igreja deu no que deu, a chamada igreja deu no que deu, um antro de vendilhagem, vendem CD, vendem livros, por quê? Porque não foram chamados, olha, se o dono da igreja disse para não fazer isso, falou, quando vocês forem, vocês não levam ouro, não levam prata, chegou lá no templo e disse, olha, vocês estão fazendo da casa do meu pai ladruagem, você vê até antes da graça chegar, as pessoas querem ir para a igreja, vender CD, ah, pelo amor de Deus, peraqui, vender CD, vender livro, cobram para cantar, cobram para pregar, são os pastores itinerantes, não tem um respaldo, não tem um respaldo bíblico, Jesus nunca mandou vender CD, Jesus nunca mandou vender livro, Jesus nunca mandou cobrar para pregar, isto tudo é herético, e depois querem dizer que o herético é geral, faça-me um favor, faça-me um favor, vocês estão coisando comigo, vocês estão querendo, berimbau está aqui, eu já disse para vocês que o berimbau está aqui, eu não estou pregando sem berimbau não, estou puro não, estou puro não aqui, eu não estou puro, entendeu? Então se agarram a este texto e disse, eu encontrei Davi o meu servo com o meu santo óleo e ungir, isto é a lei, isto é o protocolo da lei, isto era necessário naquele pacto, isto era sombra, é, mas e Efésios 4.11? Efésios 4.11 é dom, vamos ler, e ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, e outro para pastores e mestres, é só ler o contexto no versículo 8, por isso, quando ele subiu às alturas, levou o cativo e concedeu dons aos homens, fez o que? Concedeu, olha a palavra concedeu no 11 de novo, olha aí, e ele mesmo concedeu, concedeu o que? Dões, ele mesmo concedeu, e ele mesmo concedeu uns, uns dons para apóstolos, para serem enviados, a palavra apóstolo não é de um homem sobrenatural, como eles querem impor, na igreja saudável de Cristo, não vai impor, vai impor nos incautos, que gostam, que acham, que na mão de algum homem sai virtude, um outro estava num culto lá, e disse, alguém me tocou, imitando Jesus, de mim saiu virtude, de você saiu o que? De você saiu o engano, mentira, vocês enganaram a igreja, vocês manipularam, vocês enriqueceram, não que não é, porque o outro me disse, porque não pode enriquecer, deve, com honestidade, deve ser rico, com honestidade, com sinceridade, pregue a palavra, e tomara que alguém te abençoe, tomara que alguém te dê, o que você precisa, seja generoso, generoso e grato, porque você pregar o evangelho, mas faça isso com verdade, se fizer isso com verdade, eu sou generoso, eu envio a você aí, uma ajuda, eu compro para você aí, um neutrox, para você passar nesse teu cabelo, cheio de angu, agora não vai fazer isso, com pilantragem comigo, vai me dar uma rosa, vai me dar um copo d'água, vai dizer que ali tem um elemento, quando o elemento ruim da vida é você, então é isto que nós lutamos, Efésios 4.11, pastor, mestre, apóstolo aqui, evangelista, são dons que ele concedeu, entendeu? Então, aquela palavra de Salmo 89,20, que comeu o santo óleo, isto era a lei, isto era o protocolo da lei, isto era a sombra daquilo que havia de vir, a verdade, que neste pacto, nós somos ungidos, por Deus, 1ª de Coríntia, 2ª de... E eu falo e tenho base, eles consagram e não tem base, porque está lançado o desafio, então, vai lá, vai lá, gostaria de saber, qual é a base dos pastores que me atacam aqui, tá? Me atacam aqui neste canal, aonde está a base bíblica, para eles consagrarem os pastores com óleo, ou sem óleo? com cuscuz, que consagra com cuscuz, a cara do cara chega e fica toda amarela, com canela, e gruda aqui, a banana da terra, queijo, me mostra onde está a base bíblica, tá? Eu vou mostrar a base bíblica, que mostra que neste pacto, homens não consagram homens, e que nós somos ungidos pelo próprio Deus, pelo Espírito de Deus, nós estamos no ministério do Espírito, tá bom? Tá aí ainda? Ele tá aí ainda? Ele já saiu hoje? Ou tá apanhando aí ainda? Tá aí ainda? Vamos ler, deixa ele aí, deixa ele um pouquinho aí hoje. Segunda de Coríntios, capítulo 1, versículo 21, disse Paulo, deixa eu ler o 20, porque quantas, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, versículo 21 também, porque quantas são as promessas de Deus, tantas, tem nele o sim, por quanto por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. 21, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é o pastor-presidente, é o balá-balá e alá-balá-baceia, é quem? É Deus. Depois ele diz no versículo 22, que também nos selou, ungiu, selou e disse Paulo, nos deu o santo óleo da consagração. Não, abençoados, de onde vocês tiraram isso, pelo amor de Deus? A graça de Deus tinha que vir. Ninguém, em graça, deve ter medo da ameaça dos pastores, porque, na verdade, eles ameaçam. Quando você sai de lá, eles dizem, Deus vai trazer você, saiu da minha cobertura. Que cobertura, abençoado, que vocês têm, abençoado? Pastor não é título abençoado. Que cobertura pastoral vocês têm, abençoado? Se a gente come mais desse reggae, de onde, como diz meu sobrinho, de onde? Se vocês não são absolutamente nada, vocês são comedores de arroz, e olhe lá, vocês são comedores de arroz com pão, abençoados. Que ameaça é essa que vocês estão botando na Igreja do Novo Pacto? A Igreja do Novo Pacto está sobre a cobertura de Cristo, abençoado. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Olha, Paulo disse que ele foi ungido. Paulo foi ungido por Deus, abençoado. Ninguém botou Paulo de joelho e disse, Paulo, agora nós te consagramos. Você já leu isso em alguma vez? Não, nem vai ler. Não tem. Eu vou te apresentar o respaldo, que quando Paulo diz que quem nos ungiu é Deus, não foi um homem que consagrou Paulo na Igreja, abençoado. Gálatas, capítulo 1, versículo de número 1, 1, 1. Gálatas, 1, 1. Leia aí. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, não teve nada desse negócio de colocar a mão, de passar o óleo, dobre aqui. Não. Ele disse, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, leia. Corre, não. Deixa ele sair, não, Último. Segura aí, cerca de lá. Prende ele aí. Puxa, prende e passa. Para ele aprender, parar com esse negócio de jogar óleo de máquina. Ó, vou dizer a você, se você ficar com esse negócio de jogar óleo nas pessoas aí na tua igreja, eu vou aí, vou dar em você e vou jogar óleo de peroba, vou te consagrar a cara de pau, faz isso mais não, aprende aqui o evangelho, desce do palco e aprenda que pastor é dom e ensina o povo aí a pregar o evangelho. Tô pará, hein? Tô puro não, tô de berimbau aí, hein? Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Não foi por intermédio de homem nenhum. Se não foi por intermédio nenhum, como que Paulo disse que quem nos ungiu foi Deus, porque foi Deus mesmo. Neste pacto é o Espírito Santo abençoado. Não tem protocolo judaico, não tem a sombra da lei, o santo óleo, a representação, a sombra não abençoada. Aqui neste pacto é o próprio Espírito em nós. 1ª de João, capítulo 2, versículo de número 20, e vós, João falando com os seus ouvintes, e vós, possuís um são que vem do monte, que vem de quem? Que vem do santo. A unção que vem do santo. Paulo disse, quem nos confirma convosco e nos ungiu é Deus. Paulo disse, não da parte de homem algum, nem por intermédio de homem nenhum, mas pela parte do próprio Cristo. João disse, e vós, 1ª de João 2,20, e vós, possuís um são que vem do santo. E todos têm desconhecimento. E é tão verdade que quando a gente prega isso, a pessoa diz, bem que eu, alguma coisa me avisava. Olha, deixa eu abrir um parênteses aqui. Teve um irmão nosso, o Robson, ele era presbítero no Alçapão, aí iam consagrar ele como pastor. Quando chegou no dia, o pastor descobriu que ele não dava dízimo. Aqueles irmãos, né, que cagueta, você que deve conhecer, né, vou consagrar esse cara como pastor, ele não é dízimista mais não. Desconsagraram ele. Olha! Você vê que o que beira a loucura em várias histórias que você conhece. E vós possuís a unção que vem do santo. Abençoados, eu não preciso de consagração de homens. Eu não preciso de óleo consagrado por homens. Óleo soja colocado no monte, esfregado na testa. Tinha abençoados que nem tomava banho para não sair aquele óleo. diz que nós temos. Eles tinham, consequentemente, nós também, que uma vez que o Espírito Santo vem, ele não sai mais. É isto que nós pregamos. E eu quero terminar com o que disse Paulo em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 5. não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Leia que coisa linda, você que está novo em graça, leia. O qual a nossa suficiência vem de Deus. O qual Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança? Não da letra da lei de Moisés, gravada em pedra, mas do Espírito, porque a letra, a lei de Moisés, a letra aqui não é o conhecimento do que está escrito, mas a letra mata a lei de Moisés era um ministério de condenação e morte, mas o Espírito vivifica ministros de uma nova aliança. Segura isso aqui. Aqui está a palavra full time. Como é que pode um homem ser consagrado a pastor e ministrar a velha aliança? Como é que Deus consagraria um homem a pastor para ele ir contra isso que está escrito aqui? Diz que Deus nos habilitou, nos capacitou, nos deu autoridade. Quando você tem uma habilitação, uma carteira de habilitação, você está autorizado a dirigir, a sair dentro da esfera, do território nacional. Diz que Deus habilitou a todos quanto o Espírito está, está habilitado a ministrar a nova. Se alguém está ministrando a velha, não está habilitado por Deus. Capite, benevere, como que pode ser um pastor desse? Como que pode alguém falar eu sou pastor de Deus? Ah, é pastor de Deus? E você ministra o que? A nova ou a velha? Eu ministro malaquia 310. De acordo com esta palavra, respaldado por esta palavra, fundamentado com esta palavra, para ser um pastor, para estar debaixo do dom, para estar debaixo da unção que vem do santo, para ter o dom ministerial capacitado por ele, habilitado por ele, falar a palavra do evangelho dele, tem que ser ministro, tem, obrigatoriamente, tem que ser ministro da nova aliança e não pode ser a letra, a lei, tem que ser o espírito, o entendimento, o conhecimento do evangelho, a revelação da graça de Deus. Fora disso, as ameaças de vocês não tem efeito nenhum, pelo menos para mim, que tenho e reconheço a verdade do evangelho. Não adianta que praga de falso pastor, não pega. A não ser que vocês andam, usam para truculência, a não ser que vocês andam para o outro lado, mas, biblicamente, praga de vocês não pega. Vocês não vão mais ameaçar os filhos de Deus. Nós aprendemos esta noite que toda consagração de um homem para outro homem com óleo não tem efeito de autoridade espiritual sobre a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não foi entregue na mão de um homem. A igreja de Cristo está sobre a autoridade do cabeça que é Cristo. É dele a honra, a glória, o louvor, o império, o domínio e a majestade. Falo na autoridade do Espírito Santo. A igreja de Cristo não está sobre a autoridade de nenhum pastor terreno, porque esses não existem. São uma fraude. o que existe são dons do Espírito Santo. Homens que são ministros de uma nova aliança. Assim como você que me assiste no Paraná, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, em Manaus, no Maranhão, no Recife, em Pernambuco, em João Pessoa. E aonde a minha voz chega, chega a voz do Espírito Santo dizendo que cada um de vocês, homens, mulheres, meninos, idosos, Geraldo, Barnabé, Cafúcio, nome bonito, nome feio, não importa se vocês são eleitos do Pai, se vocês são filhos, se vocês reconhecem que sobre a vida de vocês está um são do Espírito Santo, vocês estão capacitados, habilitados para serem ministros de uma nova aliança. isso existe, isso é de Deus, isso é a verdade do Evangelho e é isso que eu prego, tenho dito, pronto, falei, até amanhã, graça e paz. Tá bom? Amanhã estamos de volta para, ó, berimbau neles. Um grande abraço do teu irmão Geraldo Moraes. tudo está bem, né? Não está encerrando? Mas vai encerrar, né? Aguarda um pouco aí que nós já vamos encerrando aí devagar, tá bom? Enquanto isso, você vai ficando comigo aqui. Vai encerrando? Enquanto isso, vocês vão ficando comigo, vamos batendo um papo, né? E amanhã a gente volta e vai e vai que vai e vai que foi. Por isso que é bom que eu não saio correndo, né? Eu vou ficando por aqui. Deixa eu ir mandando, então, um abraço aí. Não está conseguindo, não? Deixa eu ir mandando um abracito, um abracito para para todos os meus irmãos, um abraço para São Paulo, Ney Soares, um abraço e aí,